Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje eu tô continuando a série Diário de Bordo. Eu tentei separar todos os dias pra passeios por regiões, né? Então, essa região ali era a região de Nothing Hill, que a gente queria muito conhecer. Inclusive, pra quem quer saber mais, tem um filme, um lugar chamado Nothing Hill. Acho que tá no Netflix ainda, não sei, mas é bem legal, é com a Julia Roberts. Então, a gente saiu, pegou o metrô, né, na estação Kings Cross, que era só atravessar a rua. Então, descemos numa estação, assim, meio afastada da cidade, a gente ficou até com um pouco de receio, né? Mas a gente foi seguindo o GPS e logo a gente já desceu uma rua também, tudo muito vazio. Só que era bem cedo também, talvez por isso, né? E logo a gente chegou na Portobello Road, né, que é onde acontece o Portobello Market, que é como se fosse uma rua inteira de feirinha, assim, é muito legal. E a gente foi andando por ali, a gente viu algumas barraquinhas que eles ainda estavam abrindo. Aí começou a saga em busca das casinhas coloridas. Sabe aquelas casinhas coloridas que todo mundo tira foto em Nothing Hill? Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não encontrava, gente, sério, não encontrava a tal da ruazinha. Então, acabei tirando a foto nas outras ruazinhas que eu encontrei mesmo e tá tudo bem. E é uma parte bem residencial, assim, quanto mais você anda, você vê numa parte muito residencial, muito diferente da região que a gente tava hospedado, que tinha muito barulho, muito movimento o tempo inteiro. Então, ali deu pra sentir mesmo, assim, o charme de Londres, sabe? Aquela coisa bem Inglaterra. Eu vivi um dia e ainda quero me hospedar em Nothing Hill. A gente viu, assim, uma casa, tinha um jardim com tulipas negras. E não tem aqui, pelo menos aqui por perto, não tem tulipas negras, né? E são lindas, lindas, lindas. Então, aí a gente foi pro... Eu queria muito conhecer o Holland Park. Nunca vi muita gente falando sobre, mas eu pesquisei e disse que era realmente, assim, um pedacinho da Holanda, em Londres. Então, eu queria explorar esse lugar. E ele era perto, né? Pelo menos eu achava que era perto. Na verdade, sim. Ele é perto, mas quando você sabe pra onde você tá indo. Quando o GPS resolve te trolar, pode ser bem longe. Então, a gente andou, 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 andou. Minha mãe, coitada, tava com dor no joelho já. E daí ela já falou, ai, vamos embora, né? Tá muito difícil e tal. E eu falei, não, mãe, vamos. A gente precisa ver. A gente precisa conhecer. A gente já tava super perto e tal. Daí a gente resolveu, né, olhar mais. As duas pesquisaram o celular e tal. E acabou que a gente conseguiu entrar. A gente não entrou pela entrada principal do parque. A gente entrou pela entrada lateral, mas serve, né? Então, não tava tão bem sinalizado. Por isso que a gente não tava se encontrando. A gente chegou lá. A gente foi num café, né? Pra comer. Já era quase a hora do almoço ali. E era um café super agradável. Assim, super, super bom mesmo. Tinha uma vista linda. E também no parque tinha banheiro. Então, era bem tranquilo. A gente ficou passeando por ali. Realmente, um lugar muito lindo, muito encantador. Inclusive, recentemente, eu descobri que tem um hostel dentro desse parque. Ou seja, a gente nem conseguiu conhecer o lugar inteiro. E tão grande que era. A próxima parada seria o Museu de História Natural. A gente resolveu pegar um ônibus, né? Que tinha ponto de ônibus ali perto. A gente resolveu pegar o ônibus. Só que o ônibus simplesmente largou a gente, tipo, na outra quadra. Porque as ruas estavam fechadas e não tinha como ele seguir. Então, tipo, a gente gastou a passagem ali. E tivemos que ir andando, né? Daí a gente resolveu pegar o metrô. Descemos já na frente, praticamente, do Museu de História Natural. Que tava bem cheio, por sinal. Lá a gente passeou, né? Deu várias atrações. De um museu que vale muito a pena você ir. Também tem aquela coisa de ser gratuita, né? Tem, assim, os esqueletos, os fósseis, né? De baleias, de dinossauros. Depois disso a gente foi pra Oxford Street. Fomos na Selfridges. Uma loja bem chique, assim, bem enorme mesmo. Parece um shopping. Depois disso a gente foi na Primark da Oxford Street. Que a gente queria comprar uma mala. A gente tava em busca de uma mala maior, né? Pra gente poder trazer as coisas e comprar algumas coisas também. Porque a Primark é uma loja bem barata. E a gente levou um susto nessa ocasião. Porque tinha uma moça que ela começou a gritar no meio da loja, né? E ela falava em árabe. Então, assim, a gente não conseguia entender o que ela tava falando. A gente viu o desespero ali dela. Mas, ao mesmo tempo, não entendia o que ela tava falando. Todo mundo ficou meio assustado, sem entender. Mas as moças que trabalhavam na loja conversaram ali com ela. E a gente também saiu, foi pra outra parte. Então, passou, né? E depois disso, a gente já tava muito cansada. Minha mãe tava com bastante dor no joelho. A gente resolveu pegar um Uber também. Pra ir até o hotel. E, gente, de novo. O Uber, ele parou. As duas ruas, assim, pra trás do nosso hotel. E ele falou, ele falou, olha. Vocês não querem descer aqui? Porque tá muito trânsito. E, gente, tava muito trânsito mesmo. Então, assim, pela minha experiência. Não sei se Londres é assim o ano inteiro. Mas, na época que eu fui, que era abril. Parece que tinha, tipo, uma micro férias escolares, né? Por causa do feriado da Páscoa também. Tava muito cheia a cidade. Então, se fosse pra voltar hoje, naquela mesma época. Eu teria escolhido andar só de metrô. Então, é isso. Daí a gente foi pro hotel. E, no próximo vídeo, eu conto mais sobre o outro dia. Até a próxima.